Elas estão saindo do porão pessoal, Blackpink tem um novo e misterioso projeto saindo muito, muito em breve e a única pista que temos é que esse novo projeto do grupo vai ser em colaboração com a Rolling Stones e os Blinks tem tudo pra acreditar que isso é o aquecimento para o tão aguardado anúncio de comeback do grupo e nesse vídeo você vai entender tudo que a gente sabe até agora sobre esse projeto e porque finalmente a gente acha que o comeback do grupo está saindo e temos notícia boa também, Lisa, Tissou e Rosé estavam na The Black Label no estúdio com o Ted gravando ou trabalhando em alguma coisa relacionada ao comeback do grupo tudo que eu sei é que o comeback deve sair entre junho ou julho e qual é a sua aposta? bom, tudo isso e muito mais agora no Blackpink News a Rolling Stones foi definitivamente a salvação para os fãs do Blackpink que já estavam descrentes de algum comeback por esses próximos meses já que eu havia informado aqui que havia saído um artigo avisando que o comeback do grupo tinha pulado para o terceiro trimestre do ano mas ontem, no dia 20 de maio, a Rolling Stones mandou avisar para o mundo todo que o Blackpink tem um novo projeto com a maior revista de música do mundo e que esse novo projeto misterioso será anunciado muito em breve tudo indica que o Blackpink vai ou pode iniciar sua mais nova era sendo a mais nova capa da revista Rolling Stones e isso não é qualquer coisa não pessoal além da revista ser especializada em música e ser uma das maiores do mundo será bem histórico se o Blackpink for capa da revista Rolling Stones porque as meninas irão se juntar ao seleto grupo de girl groups a estrelarem uma capa de revista da Rolling Stones pois somente dois grupos, o Spice Girls em 1997 e o Destiny's Child em 2001 tiveram as suas próprias capas com esses photoshoots que são icônicos e memoráveis demais então o Blackpink vai entrar para esse seleto grupo a fazer parte de uma das capas de revista da Rolling Stones e isso é muito animador pessoal será que realmente vem aí? bom, os Blinks andaram pesquisando e parece que é muito raro a Rolling Stones anunciar algo dessa forma como eles estão fazendo com o Blackpink e tudo indica sim que o grupo realmente vai ser a capa de revista da nova edição da Rolling Stones e se prepare pois a capa vai ser algo muito icônico mas o que isso tem a ver com o comeback do grupo? bom, é que o projeto misterioso do Blackpink com a Rolling Stones pode servir aí como uma pré-divulgação do comeback do grupo como se o grupo estivesse dando um pontapé inicial para a divulgação aí do seu comeback caso você não lembre ou não saiba o Blackpink meio que costuma iniciar suas eras através das revistas em 2019, poucos meses antes de anunciar o EP Kiltest Love para o mundo todo o Blackpink saiu pela primeira vez como capa da revista Billboard e naquela época foi um grande sucesso em 2020 também não foi diferente antes de anunciar aí o single How You Like That para o mundo o Blackpink saiu como capa da revista Vogue e foi um dos raros atos de K-pop a estrelarem na capa da revista e antes dela anunciarem o The Album para o mundo as meninas também foram capa da revista Elle Americana onde saiu aí essa icônica capa Blackpink é o futuro e tudo isso pessoal é um curto espaço de tempo então elas primeiro fazem a capa de revista meses depois anunciam o comeback então os Blinks tem tudo para acreditar que esse projeto misterioso com a Rolling Stones seja o palco necessário para anunciar o comeback das lendas e isso traz um ânimo para a gente que estava no deserto até ontem está todo mundo ansioso, está todo mundo sedento porque esse pode ser o tão aguardado momento que a gente tem esperado há quase dois anos então se você dormir você provavelmente vai perder algum anúncio oficial do grupo e por causa também do impacto da revista no mundo da música é muito importante que o Blackpink comece ali a sua divulgação através da Rolling Stones porque esse comeback do grupo tem tudo para ser o maior e eu não tenho dúvidas disso mas enquanto algo oficial não sai a gente profetiza que é sim realmente alguma coisa relacionada ao comeback do grupo e claro qualquer notícia, qualquer informação eu venho dar aqui para vocês então fiquem atenados ao canal e me digam aí nos comentários quando é que você acha que o grupo deve fazer comeback? e as notícias boas não param por aí as meninas estão de fato trabalhando no comeback do grupo e a prova disso são elas mesmas fazendo questão de mostrar para os fãs que elas estão em estúdio ontem mesmo no dia 20 de maio a Rosé usou o Instagram dela para dar um spoiler para os blinks de como estava sendo o dia dela ela postou um stories lá no Instagram mas a gente acabou descobrindo outra coisa a Rosé estava em um estúdio no estúdio da The Black Label, a gravadora do Ted que é literalmente responsável por quase todas as produções do grupo a identificação do estúdio só foi possível por causa de um stories da Somme onde ela sem querer mostra o teto do estúdio e se você comparar com stories da Rosé eles são idênticos então sim, a Rosé estava ontem novamente em um estúdio e gente, elas sempre estão em algum estúdio mas nada nunca é divulgado mas agora eu acho que realmente alguma coisa está vindo aí porque a Lisa e a Dissou também foram vistas ontem na empresa do Ted o que elas estavam fazendo lá a não ser gravando alguma coisa? graças ao chefe Pierre Iseng que resolveu compartilhar no Instagram dele a sua pequena turnê pela empresa do Ted e adivinha só quem ele acabou encontrando na empresa a Dissou e a Lisa ambas estavam no estúdio com o Ted e possivelmente elas estavam trabalhando nas músicas do comeback do grupo ou finalizando alguma coisa ali nos bastidores a notícia boa é que elas realmente estão trabalhando no comeback do grupo e que elas estão em um estúdio o que é uma coisa boa, né pessoal? a Rosé também conheceu o chefe mas atenção pessoal, não foi no mesmo dia a Rosé foi convidada para a inauguração do restaurante do chefe há uns dias atrás, inclusive ela foi lá com a sua irmã Alice e só dias depois que algumas fotos saíram aí na internet mas que bom que Rosé, Lisa e Dissou estavam em estúdio e a Jane pessoal, onde é que ela está? enquanto a gente não tem informação sobre a Jane a Lisa faz questão de mostrar para os fãs que o estilo icônico dela aquele estilo bastante memorável que ela usou lá no debut do Blackpink pode estar voltando com tudo e isso deixa os fãs mais felizes ainda porque é um dos visuais mais icônicos que a Lisa já teve com o Blackpink nas recentes atualizações da Lisa no Instagram ela mandou avisar que ama a Gap e que ela está deixando a franja crescer e claro, esse cabelo curto e loiro é muito, muito característico do debut do Blackpink onde ela realmente arrasou muito e isso lembrou os fãs de uma época tão boa que a gente está querendo que ela continue assim até o comeback do grupo será mesmo que a Lisa vai manter esse visual até o comeback do Blackpink? e por falar em Lisa, você ficou sabendo da influencer da Indonésia que recentemente passou por uma cirurgia para se parecer mais com a Lisa do Blackpink? eu sei que isso pode soar estranho e loucura e que segundo ela, ela vai ficar até mais bonita que a Lisa olha, eu duvido muito e para você entender, essa história maluca é muito fácil é só assistir o vídeo que está aparecendo aí na sua tela de recomendação que lá eu te conto tudo sobre essa história doida onde essa influencer diz que quer se parecer com a Lisa do Blackpink muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima e aí e aí e aí